Música Aqui, aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Grupo que arrasta a galera Quero ver todo mundo se jogando Tá ficando massa Na pegada que o bicho pega Quero ver todo mundo se jogando Tá ficando massa E felicidade, hoje quero quebrar Quebra, quebra aí Quebra, quebra aí Quebra, quebra aí Galera, quebra aí Samba, quebra aí Quebra aí Olha o suigão que contagia É fruto do Gueta, pegada É show de cultura e alegria É show a galera se joga Olha o suigão que contagia É fruto do Gueta, pegada É show de cultura e alegria É show da galera se joga Eu quero ver minha galera Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra aí Quebra, quebra, quebra aí Galera, quebra, quebra aí Samba, zambia Olha o movimento, olha o movimento, olha o movimento Se jogando, se jogando, se jogando Tá ficando massa Quebra, 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 quebra E felicidade, hoje quero quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, quebra aí Samba, zambia Quebra, quebra, quebra Olha o suigão que contagia É fruto do Gueta, pegada É show de cultura e alegria Só a galera se jogar Eu quero ver minha galera Quebra, 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 quebra Toca, zambia Quebra, quebra, quebra Galera, zambia Quebra, zambia Agora todos voltam ao movimento, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se jogando, se jogando, se jogando Tá ficando massa Se jogando, se jogando, se jogando Tá ficando massa Se jogando, se jogando, se jogando Se jogando, se jogando, se jogando Se jogando, se jogando Só ficando o mapa Só tem mulher gostosa aqui Retazou Coisa boa